E o Wesley ganhou um prêmio da Intel de Tecnologia e Inovação. Ele é de Sapiranga, tem 17 anos e vai contar pra gente como é que foi essa emoção aí de receber esse prêmio. Ah, foi uma surpresa, né? Eu não sabia que eu iria ganhar primeiramente. E, ah, tava sentado lá e quando veio me chamaram e davantei naquela fúria, né? Todo mundo, ah! E, é, foi bem, bem, assim, ah, não sei explicar. Muita emoção, né, Wesley? Agora eu queria que você falasse um pouquinho do seu projeto. O que é que ele fala? Então, o nosso projeto tem um novo desenvolvimento, um novo método, né, de impressão de placas de circuito, porque são usados alguns métodos mais arcaicos e mais demorados. Então, a gente propõe um novo método que vai tornar mais rápido e mais barato a impressão das placas de circuito, sem contar com eficiência. Tá certo, parabéns por essa iniciativa e por essa pesquisa que parece ser bem complicada aí na sua área. Muito obrigado!